Há muito tempo atrás eu fiquei muito tempo no celular procurando uma oportunidade de negócio. E hoje eu estou ofertando para você essa oportunidade de negócio. Se você gosta de lidar com pessoas, e o melhor, ajudar pessoas e ainda ganhar dinheiro, eu te convido a conhecer a Evans Soluções. Meu nome é Elias, eu sou o CEO desta empresa. E nós temos uma plataforma com diversos tipos de produtos, mas em específico o Limpa Nome. Quer se tornar um especialista em restauração de crédito? Ajudar milhares de pessoas? Pois existe um mercado com 74 milhões de possíveis clientes. Eu sozinho não vou dar conta disso. E se você quer fazer parte desse time, mudar esse jogo, mudar essa realidade, eu te convido a clicar no botão aqui abaixo, assistir um vídeo bem curtinho e conhecer um pouco da nossa plataforma. Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida e a vida de muitas pessoas. Faça como centenas de alunos estão fazendo hoje. Venha fazer parte da família Grupo Evans Soluções.